Gostaria de calcular 9 vezes 10 elevado a 9, vezes menos 2, vezes 10 elevado a menos 3. E encorajo-vos a pararem este vídeo e a tentarem resolver isto sozinhos. Muito bem. Então, a primeira coisa que quero fazer é mudar a ordem da multiplicação. Vamos multiplicar primeiro o 9 e o menos 2. E depois podemos multiplicar o 10 elevado a 9 e o 10 elevado a menos 3. Então, se mudasse a ordem, poderia escrever isto como 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 3. Agora, quanto é 9 vezes menos 2? Bom, se 9 vezes 2 é 18, 9 vezes menos 2 será menos 18. Então, isto é menos 18. E quanto é 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 3? Bom, se tenho um número elevado a um expoente, vezes esse mesmo número, tenho 10, tenho a mesma base nestes dois, vezes esse mesmo número elevado a outro expoente e será o mesmo que este número, que esta base, elevada à soma destes expoentes. Isto vem diretamente das propriedades das potências. Então, isto será 10 elevado a 10 elevado a 9 mais menos 3. 9 mais... Espera, deixem-me usar estas cores para perceberem de onde vem este 9 e este menos 3. 9 mais menos 3. 9 mais esta cor... Estou a ter problemas a mudar aqui as cores. 9 mais menos 3. Agora, quanto é que isto será? Bom, isto será igual a menos 18 vezes 10 elevado a 9 mais menos 3, que é o mesmo que 9 menos 3, que é 6. Menos 18 vezes 10 elevado a 6. E se quisessem pensar no que representa este número, 10 elevado a 6, isto é 1 com 6 zeros. Isto é 1 milhão. Menos 18 vezes 1 milhão será menos 18 milhões. Ou poderíamos dizer menos 18 vezes 10 à 6. Ambas as formas estão corretas. Poderíamos ter escrito isto desta forma. Poderíamos ter escrito isto como menos 18 menos 18... Deixem-me escrever os zeros. Verde, só por piada. Menos 18 menos 18 milhões. Podemos representar este número de ambas as formas.